Aqui, estou reiniciando de novo a obra, aguardando a posição de Júlio César, que não concluiu ainda a parte dele do combinado que é bater a laje e me entregar pronta. Comprei esse material agora para fazer o fechamento ao menos da frente, para não ficar a construção abandonada. Não sei ainda se vou bater a laje com o meu dinheiro e depois, se a laje for pronta com o meu dinheiro, ele só vai entrar embaixo, morar, fazer o que ele quiser, dar continuidade à obra dele, depois que me pagar o que eu gastei na laje. Essas tábuas aqui da frente, ele nem encheu as correntes ainda, está aqui, pendente, vários serviços aqui para deixar já no ponto de laje, bateu as correntes de trás, mas a frente ainda está pendente ainda. Aí hoje estou vindo aqui, fazendo a limpeza, para poder botar a parede na frente e fazer um fechamento para não ficar aberto assim, dando margem ao que não presta. Aqui o material. Já liguei para ele hoje pela manhã, estou no aguardo agora dele aparecer por aqui, para ver o serviço que ele abandonou e que eu tenho que dar continuidade, porque eu não vou poder ficar no prejuízo também aguardando a boa vontade dele cumprir a parte do combinado, sendo que eu não estou com a casa em cima pronta ainda, porque ele não me entregou a laje pronta ainda, como o combinado, eu e ele, entre eu e ele.